Música Durante a gravidez é comum o aparecimento de algumas manchinhas no rosto. São chamados de cloasmas gravídicos. Calma, isso é normal. Normalmente ele surge a partir do segundo trimestre de gestação. Onde a produção de camadas de melanina é muito maior, intensifica muito mais. E a exposição solar também facilita com que haja o agravo desses cloasmas. Outras partes do corpo da mulher também podem ficar mais escuras. Aparece mais na minha barriga, na barriga durante a gravidez, aparece nas minhas axílias e na virilha. Mas só que assim, com uns três meses, quatro meses depois, aí começa tudo a desaparecer de novo. Em alguns casos é assim mesmo. As manchas vão embora, mas se não cuidar, pode se tornar um sinal permanente. Se ela for assim, muito discreta, ela pode até sumir, mas geralmente são manchas para o resto da vida. Música As estrias também podem aparecer. Mariane vai ser mãe pela segunda vez. Além do bebê na barriga, ela carrega as marcas da primeira gestação. Eu evitava de coçar, mas aí eu conversei com o médico, o médico disse que não era do ato de coçar, e sim, pô, minha barriga está crescendo demais. Passava um creme hidratante, passava aquele óleo de amêndoas, mas parece que não adiantou de nada. À medida que ela vai distendendo o abdômen, pelo crescimento do útero, ela vai ficando avermelhada, ela tomou uma outra cor. Então nessa gravidez ela pode já... A tendência aumenta mais. A acne é mais uma das perseguidoras da gestante. As bolinhas, no caso, apareceu depois da minha primeira gestação. Não sei se tem alguma coisa relacionada a isso, mas começou a aparecer do nada, começou por aqui, eu cheguei até a pensar que era sinal. Por causa das alterações hormonais, a pessoa que não tem acne ao ficar gestante, ela pode, ela pode ter acne exclusivamente na gestação. Ou então uma pessoa que já desde a adolescência apresentou, ela pode intensificar ou reaparecer por conta dessas alterações hormonais. Algumas pessoas somem depois. Durante a gestação você pode tratar usando sabonetes, se a pele for oleosa para controlar essa oleosidade, e alguns medicamentos tópicos, local, de uso local, desde que não tenha absorção que vá atingir o feto. Para evitar as indesejáveis manchas e estrias, os profissionais sempre orientam a utilização de filtro solar e de creme hidratante, tanto na barriga quanto em outras partes do corpo que apareçam as estrias. E se mesmo ao pós-parto as estrias e as manchas permanecerem, existem tratamentos mais profundos para isso. Mas o importante mesmo é não descuidar da saúde da pele. Estar grávida é um dos momentos mais lindos da vida de uma mulher. Mas não esqueça que dura apenas nove meses. Já as marcas podem durar para a vida inteira. Mas não esqueça que dura apenas um dos momentos mais profundos para a vida inteira. Mas não esqueça que dura apenas um dos momentos mais profundos para a vida inteira. Mas não esqueça que dura apenas um dos momentos mais profundos para a vida inteira. Mas não esqueça que dura apenas um dos momentos mais profundos para a vida inteira.